E aí rapaziada, estou aqui hoje para mais um vídeo No vídeo de hoje, irei reagir a grande partida do Cruzeiro Diante do Vasco no Mineirão E é isso, roda a vinheta E aí bola rolou E aí o Nenê perigoso no primeiro lance do jogo O Nenê bate muito bem na bola, né Todo mundo já sabe disso, ele é novo escanteio A bola por fora Vai parecer mais que tenha sido no travessão Agregamento Rapunza Ele é da finta Bastou ali E aí jogador do Cruzeiro Caramba Lesionou na hora Neto Saiu chorando Escorrendo Lamentado Caramba Entra o Lá de William O Lívio O Vasco chutou, o Aguinaldo tentou É, o Vasco foi pedir o pênalti nesse lance Mas o Rafael Cabral Primeiro tira a bola Nossa, normal O Aguinaldo escorregou Olha o chute Aos 24 Felipe Machado Cruzeiro 1 Vasco 0 Bola chuta Outra bola Desviou O goleiro ali Se atrapalhou 1x0 Raposa Desviou no ombro O Aguinaldo escorregou ali E aí, festa da massa Eita, falta Amarela Paulo Vitor E aí, o Bruno bateu no travessão Aos 40 no primeiro tempo Quase O do Cruzeiro Ia ser um golaço Ia ser no ângulo Caramba E aí, no primeiro tempo 1x0 E aí, o Cruzeiro Mais 59 Edu Cruzeiro Cruzeiro 2 Laço 0 Cruzeiro na Série A Edu recebeu 100 goleiros O grande jogador do Cruzeiro Um dos grandes jogadores Da Série B Aí, um contra-ataque aí Fatal Ronaldo Fenômeno Ídolo E aí, chute Bateu pra fora E aí, festa de lanterna Linha no Mineirão E aí, o Vasco Vai sentando Diminui de cabeça Perigo É a tropa do cal Do careca no cal 59.204 torcedores Maior público do Mineirão do ano Ali a torcida do Vasco Desanimada Muito mal o Vasco do Mineirão É o Luvano A bola queicou Aos 85 Luvano 3x0 cruzeiro Para fechar o caixão Desviou também no zagueirão Matou o Thiago Rodrigues 3x0 cruzeiro De volta a elite Com todo o mérito Possível E fecha da massa Cruzeirense E se encerra o livro A trilogia do pesadelo termina com o terceiro gol É isso Cruzeiro de volta a Série A De volta a elite Onde nunca deveria ter saído Assim como outros gigantes O Cruzeiro aí Está de volta Torço muito para o Grêmio E Vasco Também sumam Para que a gente possa ter um campeonato brasileiro Mais forte ainda No ano de 2023 Cruzeiro de 68 pontos 31 jogos 20 vitórias 8 empates E apenas 3 derrotas Já o Vasco Só venceu 1 jogo Fora de casa Nessa Série B Tem 48 pontos É o quarto colocado 48 pontos O Londrina vai jogar ainda Que tem 45 Ou seja Se vencer Empata em pontos com o Vasco E a situação do Vasco Nada boa E quinta-feira Teremos Da semana que vem Obviamente Teremos Vasco e Londrina Em São Januário Ou seja Um confronto direto Que vai Botar muito fogo Ainda mais se o Londrina vencer Mas o Vasco Em São Januário É muito bom E fora de casa É muito ruim Infelizmente Mas o Cruzeiro Está de volta A Série A O Vasco jogou muito Mal a partida Uma das piores partidas Do Vasco Mas o Cruzeiro também Mérito total Jogou demais Jogou para subir mesmo Junto com sua torcida No Mineirão E agora a contagem É para o título Da Série B E que o Cruzeiro Nunca mais Venha cair Para a segunda divisão Pelo bem do futebol Brasileiro E se você é Cruzeirense Vasco ainda Qualquer torcedor aí Que acompanhou esse vídeo Comenta aí embaixo Como você acha que vai ser A Série A 2023 Com o Cruzeiro O Grêmio Que está para subir O Vasco também Há muita possibilidade Se você é Cruzeirense Parabéns aí Pelo acesso Muito merecido Eu fico muito feliz Foi muito emocionante Ver a torcida ali chorando Todo mundo sabe Como o Cruzeiro Sofreu nessa Série B Não nessa Mas nas anteriores Mas é isso Deixa o like Se inscreva no canal Se não for inscrito E ative o sininho Para não perder os próximos vídeos E é isso Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo